Fala pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem vindos a mais esse vídeo Edmar Reis Domingou Estilo americano, ficou aquela casa ali, que show de bola Top, 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 top Gravatazão, Domingão Dia 1º de setembro, hein gente Um ótimo mês pra todos Chegando aí o final do ano, né Chegando ao final do ano E aí Fazendo uma volta aqui Nas ruas ali atrás do bairro Tranquilidade total Aí é uma casa pra alugar Bem aqui na esquina Casão, do ladinho da escola Aqui é a escola Essa escola geralmente Rosana de Fátima Gair Barreto Desde o jardim E aí E aí E aí E aí Que domingo, hein gente Tá nublado Tá nublado, mas tá 19 graus O tempo tá agradável Aí a gente vai sair aqui do ladinho Da Habitat Select Habitat Já tá movimentada pra cima Já, olha aí Nesse domingão Olha isso aí Olha o cara jogando A rede ali Vamos ver se pega É isso aí, gente Quem acompanha os meus rios Lá no Instagram Coloquei uma fotinha Do gravatar de 1960 Que essa parte aqui Era pura areia Pra hoje A atualidade Muita coisa acontecendo Olha o cara surfando ali Caiu Tem muito surfista na água Lá na frente Vamos dar uma volta aí Bom início de setembro Pra todos Bora lá Olha a galera Logo de manhãzinha Ali já Na Praça Marilha Soares Não trouxe a Isabela A Isabela tava Acabando de acordar Esse domingão É dia de folga dela, né Trabalha bastante A galera do pedal A galera do pedal Firme e forte, hein Setembro Setembrou, gente Primeiro dia do mês Tamaninho de gente Maré tá baixa Água clarinha Faltando aí pouquinhas pessoas Pra gente completar os 10 mil inscritos Faltando poucas pessoas Oito pessoas só Agora é 10 horas da manhã Olha isso aí Movimentada pra cima E isso aí É o gravatar, pessoal Olha isso aí Domingou 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 Domingou, pessoal Aqui nesse paraíso de Deus Obrigado a todo mundo que assiste Os nossos membros Quem quiser ser Ajudar cada vez mais A fortalecer E ser membro do canal Link na descrição do vídeo Tô louco Que movimento que tá esse domingão Movimentado, hein Movimentado Se a areia tivesse patidinha Eu ia pela areia Mas não tem jeito de ir pela areia A prefeitura passou a máquina ali Pra deixar a areia Fofa Aí não dá pra ir Aí é pedalar contra a maré Movimentinho legal Com gravatação Nesse domingo Dia 1º de setembro Olha o cachorro O Isabel tirou foto com ele Uma vez Cachorra, né? Bom dia E aí, Luciano Que top que tá hoje, viu, pessoal Top mesmo Show de bola Movimento até que legal Agora A prefeitura tá evoluindo bastante em marketing Aqui em navegantes Tá divulgando bastante a cidade Então, acho que daqui pra frente Agora vai Vai começar a melhorar cada vez mais Aí a cidade Né? Essa é a época do frio Nos outros anos Como eu sempre falo Aqui era raramente Era só gente Na 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 Até a moça Vai pegar uma onda hoje Chegava nessa época Aqui Uns 5, 6 anos Atrás Ciclovia Tudo Torta Quem Vai acompanhando Os primeiros vídeos Meus aí Vocês vão ver Só Do que que a gente fala A ciclovia Essa aqui Tudo Andulada Podia parar Carro aqui Antes Ontem ainda Passando aqui Hoje Podia passar Parar carro Antigamente Galera Andando Correndo Pedalando Igual a gente Então se sintam Convidados aí Chegando perto Dos 10 mil Hein pessoal 10 mil inscritos Agradecer Todo mundo Ó E se a gente bater Aí poderia amarrar O útil ao agradável Estava tendo Eventos de aniversário Lá no Unipraes Hoje 25 anos Do Unipraes Lá em Balneário Camboriú Mas pra semana que vem Já não deve ter mais Movimento na hora Que bacana Hoje Até eu Tô Tô Bismado Galera jogando Vole Aqui já Colocaram Mais um mastro Aqui já Pra fazer Com certeza Outra quadra Com relação Ao alargamento Deu uma segurada Né pessoal Teve algumas Irregularidades Na licitação Então Fizeram Essa Reavaliação Com certeza O que era pra ser Esse ano Já não vai ser mais Né Época de política Então Não pode fazer Mão nenhum serviço Na Em termos de gestão Tem pessoas que sabem Mais que a gente Então Só pro ano que vem Se tiver reeleição Do prefeito Já tá Andado a andamento Agora se não tiver Reeleição do prefeito Que a gente Espere Que seja O mesmo prefeito Né Mas assim Aqui fez Muita coisa Pela cidade Esperamos Que continue Fazendo E se entrar Uma pessoa nova Que continue Fazendo Dando continuidade Né Que é o melhor Pra navegantes É o que tá acontecendo Agora aqui Tudo Que tá acontecendo Aqui na Na cidade E é isso aí Gente Deixa aquele like Se inscreva No canal Ativa o sininho Das notificações Pra ajudar a fortalecer Bom domingo a todos Bom mês Início do mês de setembro Setembro Né gente Como tá passando Tudo mês Tudo rápido Setembro Vai ser só mais um pulinho Valeu Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.